É isso. Escolhe outro ministério aí, por favor. Ministério da Fazenda, né? Que teve aquela questão da moeda. Ministério da Fazenda, muito bem. Primeiro que a gente está num aumento de desemprego que vem desde o início do governo Lula. Tipo, o desemprego, ele estava estável, aí ele começou a piorar em janeiro. Usando os mesmos critérios para avaliar. Os mesmos critérios para avaliar do governo anterior. Isso é importante. É importante. Começou a piorar. Primeiro, a arrecadação foi já no... Primeiro, você teve uma arrecadação recorde do início de ano. Que nunca o governo tinha arrecadado tanto no início de ano. Passou o primeiro mês, a arrecadação já começou a ir para o buraco. Foi a pior da série histórica. Desde que começou a ser feito o cálculo. Então, a gente está no pior cenário possível. A inflação está alta e o juro está alto. E aí o governo... Por que o juro está alto? Porque o governo gasta demais. Mas a gente tinha uma previsão, quando a gente votou o orçamento no ano passado, de um rombo de 66 bilhões. Aí o governo manda uma PEC para pedir para gastar mais. E aí a previsão de 66 passa para 200 bilhões. É óbvio que eu vou cobrar mais caro para emprestar para um sujeito que está pegando cada vez mais dinheiro emprestado que não está conseguindo pagar. Porque a gente não consegue pagar a nossa dívida há algum tempo. A gente só está pagando juros e amortização. A gente não abate do que a gente está devendo de fato há algum tempo. E quanto mais tempo passa, mais tempo mais eu devo. Menor é a chance de eu pagar. Quanto menor a chance de eu pagar, vai ser maior o juros. Não é culpa do presidente do Banco Central. É culpa de quem está gastando. E aí, beleza. Tem uma grande expectativa sobre a âncora fiscal. Eu estava muito esperançoso. O que é a âncora fiscal? Estão chamando de arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal. Todo mundo foi entender que porra que era arcabouço. O limite de quanto o governo pode gastar. Eu falei, está aí. Uma coisa que vai substituir o teto de gastos que vai vir do governo Lula que eu vou votar a favor. Porque vai vir uma coisa que vai limitar gasto. Pode até limitar menos gasto do que o teto. Mas vai limitar gasto. Eu acho que, independentemente de ser oposição, é uma coisa que precisa ter. Uma âncora fiscal. Beleza. Aí, o que ele manda? Ele manda um negócio que tem um piso de gasto. Então, no mínimo, você precisa ter crescimento de gastos de 0,6% real, acima da inflação. Quando antes você tinha o teto, que você não podia gastar até a inflação. Agora você precisa gastar, no mínimo, a inflação mais 0,6%. E, para além disso, ele faz uma projeção completamente falsa da economia. Porque ele parte da premissa de que a arrecadação vai subir quando ela está caindo. de que a economia vai crescer. E de que ele vai conseguir criar novos impostos que vão arrecadar 150 bilhões de reais para os cofres públicos. Só que aí tem um detalhe. A maior parte dos tributos, dos impostos, a União, o governo federal, precisa dividir meio a meio com os estados e municípios. Ou seja, para conseguir 150 bi a mais de arrecadação de imposto, ele precisa criar 300 bi de imposto. E o cenário que o Haddad está projetando é o seguinte. Olha, a gente vai ter aumento de arrecadação porque a gente vai aumentar o imposto e a economia vai crescer. Só na cabeça dele. Aí ele ainda apresenta... E pior, ele não apresentou texto. Ele só apresentou um PowerPoint. Não tem o texto ainda. Não tem a lei. A gente está discutindo em cima de um PowerPoint do Haddad que colocou 2.3 acima de 2.5. Mas o mercado recebeu até que bem essa porra, não foi? Recebeu porque o mercado esperava nada. É isso que eu escutei do pessoal que trabalha com o mercado. Tipo, a gente não esperava nada. Veio alguma coisa. A gente já se animou. É uma coisa que não só o mercado está assim, mas a imprensa. Tudo que o Lula faz pode ser a coisa mais simples possível. A galera, uau! Porque como a galera não esperava nada do governo PT, principalmente pelo governo Dilma 2, tudo que o Lula faz ou que ele projeta fazer não tem nada, né? Então é bizarro. E tem outro ponto, né? Quando começar de fato, quando vier a lei para aumentar imposto e a gente souber onde é que ele vai aumentar, porque assim, é um grande aumento de imposto, 300 bi. É. 300 bi, você não vai afetar um setor só. Você vai afetar a população inteira. Você não consegue arrecadar 300 bi taxando só um setor. Tem que ser o povo inteiro pagando 300 bi. Na realidade orçamentária que a gente tem hoje. Ainda sobre o Fernando Haddad e o Kim, há alguns meses, antes de eu assumir como deputado estadual, nós fizemos um requerimento ao Ministério da Fazenda para o Haddad finalmente explicar o que era aquela questão de moeda única, moeda comum com a Argentina. Porque eles ficavam, tipo, desde a campanha do Lula, não vão tentar ter uma moeda comum, vai ser assim, vai ser assado. Aí o Lula falava uma coisa, o Haddad falava outra coisa, a Glaze tuitava de outra coisa. Nossa, você não sei querer me falar. Haddad, explica essa história. Tipo, não é nem que nós somos contra, eu sou contra, particularmente. Agora, explica essa história. E eles já responderam? Ainda não. Porque, tipo, é uma coisa que o Lula tem feito. Ele dá declarações, depois o Haddad dá outra declaração, aí como tem muitos ministérios, os ministérios ficam batendo cabeça. Aí a Glaze vai lá e tuita, e no fim das contas eles não mandam nada, ficam fazendo esse jogo de narrativa. E o próprio PT está se matando. Eles estão descendo o pau no Haddad. A Glaze está descendo o pau publicamente no Haddad. O Lindbergh deu uma entrevista para a Folha agora, falando que o arcabouço fiscal apresentado pelo Haddad é um pacto com o demônio. Eu me sinto inútil, porque, cara, eu não preciso fazer oposição com o governo dele. Falar, mano, o que eu estou fazendo aqui? O próprio PT está falando que o ministro da Fazenda do PT, que foi o candidato a presidente deles, o candidato ao governo do Estado deles, fez um pacto com o demônio, não tem nada pior que eu possa falar. Assim, eu não consigo imaginar, assim, uma adjetivação pior, assim, para o arcabouço fiscal. Não precisa nem redigir um texto para fazer discurso na Câmara, é só ficar lendo o tweet da Glaze. Eu preciso dar uma estudada no que foi proposto nesse arcabouço fiscal aí, nesse PowerPoint. A palavra arcabouço fiscal é muito fome, os caras meteram essa. O arcabouço fiscal de Fernando Haddad. Parece um... algo muito foda, né? Parece que foi feito pelo Milton Friedman. É muito lambi-saco do veinho. Mas, é... Porque, assim, eu... ouvindo o que você está falando aí, parece ruim. Especialmente a parte de criar um novo imposto que vai doer. vai doer. Não tem... não tem a chance de não doer. Sim. Né? Porra, é... E vamos dizer, o Kim, que tudo que ele espera que aconteça, aconteça mesmo. Aí funciona. Aí funciona? Aí a gente chega na meta dele, que é ter superávit. Que é começar a pagar dívida. Mas isso não é sinônimo do Brasil estar indo bem. Isso só significa que o governo está arrecadando bastante para pagar dívida. Mas nesse arrecadar o bastante, ele pode estar esfolando a população. O governo arrecadado num país com a maior carga tributária do mundo é dureza, né? O governo está arrecadando mais. Se eu conseguir imaginar alguém, tipo... Por exemplo... Não aguento mais. É... Na época do... O problema não é... Na minha opinião, tá? Posso estar falando merda também. Mas vamos lá. O problema não é que a gente paga imposto pra caralho. É que assim, eu não sei onde está esse imposto. Tá ligado? Sabe. É isso. Sei, sei. É isso. Você paga naquela BMW do Arthur Lira. Você sabe. Mas assim... É, mas assim... O que eu quero dizer é que assim, a gente paga imposto pra caralho. Mas como não retorna nada, a gente meio que não vê, tá ligado? A gente meio que fica... Caralho. Se eu pagasse imposto pra caralho e eu não precisasse pagar a escola pública, a escola da minha filha e plano de saúde, por exemplo, aí foda-se. Sim. É o país com a maior carga tributária do mundo sem ter o maior IDH do mundo. Então, esse pra mim é que é foda. É... E a gente falar de criar um novo imposto assim, eu fico até com medo, porque assim... Cara, já é muito difícil empreender nessa porra. Né? E onde é que ele vai bater? Vai bater em nós aqui, pô. Classe média é onde ele vai bater. É. Né? Isso sem falar já. Ministério do Trabalho. Vai querer rever a legislação trabalhista. Vou ver se eu consigo conversar com ele pra entender essa porra aí melhor. Porque eu acho que quando ele tá falando com... Quando fala com o jornalista lá, os caras fazem umas perguntas muito quadradas. Muito quadradas. Senta aqui, troca ideia comigo. Ministro e o Fernando Haddad. Troca uma ideia comigo aqui de 2 horas e meia. Vamos, vamos... Nossa, coitado. Não, mas eu... Mas, ó... Eu vou defender o Haddad nesse ponto. Coitado. Eu acho... Eu acredito que ele seja um cara... Assim, ele tem uma razão pra estar fazendo isso e eu acredito. Porque eu não acho que ele é burro. Tá ligado? Ele deve ter... Eu acho que economicamente ele não tem a menor noção do que ele tá falando. Do que ele tá fazendo. É, burro não. Incompetente, com certeza. Não, na economia, ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo. Não tem a menor noção do que ele tá fazendo. Eu lembro que, tipo, na época da... Você não tá reduzindo demais também o que ele tá propondo, não, Kim? Ou você tá falando literalmente o que ele tá propondo? Não. Bom, literalmente o que ele tá propondo. Aumento de arrecadação, gasto mínimo de 0,6% real acima da inflação, gasto máximo de 2,5% real acima da inflação. Se você gasta demais num ano, você precisa, num ano subsequente, compensar isso. O que parece uma ideia boa, mas é uma ideia ruim. Porque significa que no último ano de mandato ele pode estourar de gasto e deixar a bomba pro próximo. A gente não sabe se esse limite de gasto vai se aplicar um teto geral que é só pro executivo, ou se vai ser igual ao teto de gastos que é pro legislativo, que é pro judiciário também. O que é ruim, porque se for um teto geral, o que vai acontecer? O judiciário e o legislativo vão aumentar salário, vão pressionar o executivo pra aumentar salário também, e os 2,5% de gasto real vai ser aumento de salário, não vai ser investimento, que é infraestrutura, que é coisa que dá retorno no longo prazo. Então, eu não tô falando as coisas baseado na minha cabeça. Eu tô falando primeiro da proposta que ele apresentou no PowerPoint, que deixa dúvidas, porque é um PowerPoint, não é uma proposta. depois das pessoas que eu respeito muito, que tem publicado, que tem falado sobre o assunto. O Marcos Lisboa, o Marcos Mendes, principalmente os professores do INSPER, que eu escuto muito, porque acho que são caras que entendem muito de economia de Brasil, especialmente, por exemplo, o Marcos Mendes é o maior especialista em finanças de estados do Brasil. É o cara que tem mais trabalhos acadêmicos precisos sobre finanças de estados do Brasil. Marcos Mendes? Marcos Mendes, é professor do INSPER. Dá uma olhada. A Zena Latifi, que foi economista da XP, que também é brilhante, que também tem o prazer de poder, o privilégio de poder escutar análises dela. Então, é de gente muito qualificada e de gente do próprio mercado, que fala o que eu te falei. Olha, a gente não tava esperando nada. Veio alguma coisa pra gente, porque o mercado tem uma teoria que é... Você assistiu Alice in Borderland? Não. Não, porque essa teoria é aplicada em um dos jogos de Alice in Borderland. Você deveria assistir, ou você deveria ler até, que é melhor do que assistir. É um mangá. Mas tem a série no Netflix também. Que é o concurso de beleza de Keynes, que representa o mercado de ações. Qual que é a teoria do concurso de beleza de Keynes? Keynes, ele é um cara que era um ótimo operador de ações. Ele sabia muito como ganhar grana no mercado de ações, né? E a tese dele era muito simples, né? Claro que pra você manjar no caso concreto é mais difícil do que isso. Mas a tese é simples. Na época do Keynes, tinha um concurso de beleza, que era o jornal, né? E um monte de mulher que você votava lá em qual você acha que é a mais bonita. E que vai ganhar o prêmio de mais bonita. E se você acertar qual é a mais bonita, você ganha o prêmio também. A mulher ganha o prêmio e você ganha o prêmio também. Beleza. Aí o que o Keynes dizia? Nesse concurso de beleza, eu não vou votar na que eu acho bonita. Eu vou votar na que eu acho que os outros acham que é bonita. E assim é o mercado de ações. Eu posso achar que uma empresa é maravilhosa. Tá bem estruturada, tem um bom produto, etc e tal. Como é que eu ganho no mercado de ações? É investindo nela? Não. É investindo naquela que eu acho que o resto do mercado de ações acha que vai crescer. Porque aí eu saio, eu vendo quando estiver no topo, saio. E aí eu analiso qual é a próxima onda. Mas não significa que a empresa vai bem, que ela está bem estruturada, etc. Não. Só vou na onda. É isso o mercado. Não significa que as contas públicas estão bem estruturadas porque deu uma melhoradinha no mercado. Não, significa que a onda massa acha que vai no sentido melhor do que não ter nada. Entendi. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes. Tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal. Então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações. Fala pessoal, nós estamos oficialmente na Ucrânia. Ah, aqui é uma rota que a gente está recebendo, inclusive insumos militares. Ali eu já falei, cara, alguma coisa está muito errada. A gente vai realmente beber aqui. Aqui é o centro de recrutinamento, em São Paulo, em São Paulo. Foi um inimigo de meus caras. Você já entendeu como é que funciona. Você enche uma máquina até aqui. Tchau. 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 Amém.